Pessoal é assim tudo que eu tenho visto aqui no Brasil quando eu vou mostrar para vocês no meu dia-a-dia lugares interessantes que eu vou para mim é algo muito interessante tanto bairros lugares assim que eu vejo eu vou falar não vou mostrar para o meu pessoal e vou falar o que eu tenho visto como esses bairros na real né porque eu tô a dizer isso no vídeo anterior né que saiu aqui no canal né houve muitas reclamações muitas reclamações mesmo que as pessoas dizem ah Diego você tá ficar doido não Diego você quer andar saber saber falar as coisas todo momento o pobrerico pessoal vocês nasceram viram isso para mim que eu sei de uma cidade de um país que para eu ver isso era difícil então por favor me entendam né para quem eu sei que tem pessoas só gostam de complicar mas não tô a falar mal mas por favor me compreendam de tudo que eu tenho falado nos meus vídeos não não tenho buscado nenhuma informação errada é minha impressão com que eu tenho visto então por favor agradeceria que me compreendesse milho vezes me perguntar puxa Diego não achei assim assim a seu para poder perceber então daquele jeito nos comentários ficou meio ruim para mim porque né eu acho que eu faço de tudo para trazer vídeo mas as pessoas me pagam do jeito diferente né então mas não tô precisando falar isso aqui coisa do vídeo passado vamos no que interessa do nosso vídeo pessoal no vídeo hoje eu quero levar né porque eu quero almoçar quero almoçar mas eu tenho 25 reais né será que eu vou encontrar um lugar porque eu vou pegar a marmita depois vou trazer aqui para casa a gente vai poder comer né eu vou mostrar o que eu consegui comprar com 25 reais né porque aqui dá para comprar alguma coisa coisa nem até um é assim só antes de um é assim você pode comer a vontade mas hoje eu tenho 25 reais eu quero ver o que eu vou comprar com 25 é isso tá eu comer aqui em casa então pessoal para quem não conhece já me é o curso de áfrica moçambique e atualmente pessoal tocar no Brasil hoje pessoal a gente vai pegar o nosso almoço com 25 reais tá curioso desde que eu tô lá e se inscreva no canal ative o sininho das notificações para que todo o vídeo seja feito você seja notificado também último link na descrição é do nosso e-book e nós pessoal vamos que interessa no nosso vídeo depois da nossa vinheta pessoal e quando vou achar para mamãe as pessoas da zona diziam que eu não merecia e quando andava miriam e dizia que nunca viveria bem mas de hoje sabia já tava planejado meu futuro eu já sofri eu já vivi meu sofrimento não me mente assim eu já cori no brown de vendi eu já perdi coisa do coração eu já fui venda ambulante de verniz de brinco e muitas capulanas eu já fui cobradores de carros que vão pra cá sangam pinananga eu já dormi numa uma árvore chuva cair isso é verdade eu já comi água instalei nesse tempo shimakin gaiwa já dormi no catacumba casa sem estética sem posição eu já fui acusado na zona é de versão já pegava a nossa marmita né primeira coisa que eu vou apresentar garfo e faca né a segunda coisa é este copo aqui que a gente vai utilizar para beber a nossa água é um copo bem pequeno só para uma água né e temos aqui uma garafa a terceira coisa né tá aqui as marmitas eles colocam aqui né como vocês estão vendo deixa que eu vou abrir aqui achei a salada pessoal tá aí é a salada é a primeira coisa eu acho que vou fechar como aqui para vocês ver tá aqui o prato principal né deixa eu vou abrir tá aqui né tem gente pessoal tá aqui nosso prato principal tá composto desse jeito hein muito da hora então vamos degustar aqui né para vocês verem como eu vou qual é a sensação que eu vou sentir sobre eu já comi várias comidas né mas hoje pessoal né é uma das coisas que eu quero aqui falar para vocês o que eu tenho achado será que eu tenho gostado das comidas brasileiras ou não então hoje a gente vai ter a nossa né percepção o que a gente tem entendido e o que eu tenho avaliado será que tem gostado dessas comidas ou não né vou falar aqui para vocês né pessoal é assim eu vou começar a provar essa salada de vinagrete né eles falam assim né salada de vinagrete vamos aqui ver aproximar um pouco a câmera vamos ver se é boa ou não tá faltar um pouco de sal por aqui por favor assim não deixou aqui vou pegar o sal mas vou provar tá aqui já peguei o sal só para gente fazer uma mistura aqui né vixi my god fiz fiz coisa que não deveria fazer mas já tirei um pouco aqui para ver se vai ficar bom vou misturar fazer essa mistura salada de vinagrete eu gosto de vinagrete quando eu tô comer pastel por aí aí é bom hein vinagrete aí é bom mas assim a salada dele não sei muito bem como funciona então sou a provar melhorou mais ficou bom da hora é essa salada pessoal é composto com tomate com cebola um pouco de repolho não sei se vocês chamam de repolho não sei e o olho né vinagre essas coisas por aí é composto desse oxigênio primeira coisa eu vou provar o feijão se eu vou avaliar aqui o feijão só feijão pessoal o feijão tá ótimo gostei vamos provar agora farofa né tá aqui a farofa com um pouco de arroz aqui a farofa um pouco de arroz aqui ó e o que é isso e agora veja isso aqui tem aqui a carne né hoje aqui como é o que é o que é isso é que eu não tenho outra câmera que eu não tenho um lugar para encostar então tem que morder aqui pessoal muito da hora muito da hora muito da hora e esse almoço pessoal custou apenas 25 reais muito da hora muito da hora muito da hora muito da hora vou comer vou pegar aqui a farofa com o arroz um pouco de feijão também tem que fazer uma uma brincadeira aqui só assim mesmo tá bom demais hein tá bom demais vou colocar um pouco de nem é o vinagre o vinagreta aqui pessoal como vocês estão a ver já coloquei um pouco tá aqui o próprio vinagreta vamos misturar um pouco é bom demais bom demais bom demais pessoal um prato desse pessoal R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 Pessoal o que eu tenho achado das comidas brasileiras é um dos pontos que muita gente me pergunta Diego tá já gostado das nossas comidas Diego você tá já acostumado das nossas culturas essas coisas por aí na verdade pessoal no princípio era uma coisa bem delicada para mim né para eu poder aprender e habituar essa farofa essa carne essa essa esse feijão muita coisa mas o que eu fiz pessoal para me habituar eu deixei deixei que tudo fosse desse jeito mesmo né comecei a comer 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 e agora já como quase tudo apesar de alguma coisa eu não gosto tem alguns peixes daqui não gosto ainda não do Brasil são peixes diferentes do meu país mas tem alguns peixes daqui não gosto frango gosto tanto tempo bem temperado frito cozido muita coisa por aí gosto também da carne de vaca de porco né chama-se bisteca picanha muita coisa como se chama né então pessoal a minha percepção nessas comidas primeiramente eu quero dizer que as comidas são baratas porque aqui em São Paulo tem restaurante que você chega paga R$ 25,00 eu um dia vou gravar um vídeo vou fazer um vídeo vai falar pessoal prepara aí por se ativa os links das notificações já comi nesse restaurante uma vez chega lá você como o que você quiser chama-se restaurante self-service você se é a média da comida são vinte e cinco meticais vinte e cinco meticais não vinte e cinco reais e a moeda do meu país meticais desculpa aí exemplo vai ter uma placa restaurante self-serviço pode comer à vontade por só por vinte e cinco reais aí você chega a comer tudo que tem no restaurante só por apenas vinte e cinco reais né você pode servir até você dizer chega dizer que aqui já não quero mais também tem um restaurante que eu já fui uma vez só que aí achei ruim porque você tem que pesar a comida eu pus primeira vez eu não entendi de nada arroz e feijão pesa muito né então se você quer que não venha pesar muito pega um pouco de arroz e um pouco de de feijão depois começa a completar com algumas coisas pequenininhas então na primeira vez eu fiz uma besteira o meu prato pela primeira vez que o sal deu cento e dez reais um prato desse custa cento e dez eu acabei comprando que não tava vendo que só tava colocar pouca coisa pouca coisa pegar a massa espraguete pegar o macarrão pegar tudo ficar tava com e puxa eu corri para colocar feijão muito feijão muito arroz sem saber que essas coisas apesar de bastante então eu acabei pagando um preço muito absurdo porque até não é absurdo é por eu merecer porque foi o peso da comida que pesou então eu tinha que pagar mas acabei aprender que você tem que pegar menos feijão menos arroz e preencher com algumas coisas simplesinho agora aprendi né pessoal aprendi graças a deus vamos aqui colocar mais vinagreta eita é bom pessoal é bom demais Então pessoal, eu amo bastante as comidas brasileiras, apesar que no princípio eu não estava sentindo aquela toda gostosura, essa palavra está meio assim, eu senti todo o gosto da comida, mas pessoal, eu amo, porque tem vários pratos pessoal, vários pratos, porque o brasileiro é aquele que gosta de experimentar, gosta de experimentar, tem alguma coisa aqui e fala, não, aí eu vou experimentar assim, se vai ficar bem eu vou vender, ainda experimenta, experimenta, experimenta e depois pá, ele monta, aí as pessoas gostam, pessoal, exemplo comum, acarajê, né, acarajê é da Bahia, agora paulistano está a fazer também, então são comidas que saem do outro estado, de outra cultura, do outro costume, eles também fazem de um jeito diferente, então pessoal, tem muitos pratos brasileiros que a gente precisa aprender, então eu digo graças a Deus, né, porque em cada estado aqui do Brasil, você vai encontrar comida diferente, cultura diferente, costume diferente, então muita coisa diferente, né, e é muito triste com o que está acontecendo com o nosso estado aí, Rio Grande do Sul, eu mando meus pésames a todos os gaúchos, né, e é algo muito triste mesmo, pessoal, é muito triste do coração, eu nem queria comentar isso, mas algo muito triste, pessoal, as comidas brasileiras são da hora, porque eu acredito, se eu voltar para o meu país, eu vou sentir muita falta dessas comidas, eu só vou sentir falta mesmo, aquela falta do coração, mas que eu não vou conseguir, porque já habituei aqui, eu tenho que desabituar daqui, tem que pegar mais o que eu já vinha comendo anteriormente, então, vai ser coisas bem diferentes assim, muito diferente mesmo, deixa aqui a comida até esfriar, ninguém vai mais animar, pessoal, chega de eu falar. chega de gente comer, vamos pegar um pouco de água, hein, mais água, porque mais água, mais vida também que dá, vamos deixar aqui, vamos deixar aqui a nossa garafa, água é bom, hein, água é bom, pegamos aqui, nossa marmitex, é isso aí, né, eu já fui acusado na zona, que sou grande eletrão, às vezes se eu lembrar, outras coisas me faz chorar, já não deu mais cataripa, no microfone eu vou chorar, às vezes se eu lembrar, outras coisas me faz chorar, já não deu mais cataripa, no microfone eu vou chorar, às vezes se eu lembrar, outras coisas me faz chorar, já não deu mais cataripa, no microfone eu vou chorar, a família me negava e falava, que não sou da família, pessoal, é assim, sinceramente, as minhas impressões com as comidas brasileiras, né, é da hora, é algo muito sensacional, é algo muito da hora, né, já imaginaram com 25 reais, aqui, né, em Moçambique, é claro, você pode ir no restaurante, tudo mais, mas não é só isso, pessoal, eu fui nesse restaurante porque eu gosto das comidas que eles fazem, eu sempre fazia alguns pedidos, às vezes, então eu falei, não, vou sempre continuar, porque eu não conheço como são outros restaurantes, então eu não vou poder me arriscar e pegar comida que eu ainda não provei, ainda sempre eu levo lá, sempre quando chega assim, quando eu quero comer, sempre peço, fica da hora, né, então, o que eu tenho dito, tem estados brasileiros, que te oferecem, né, uma comida da hora, pessoal, muito da hora, muito da hora mesmo, muito da hora, só por um real, dois, no máximo até, vai até cinco reais, né, restaurante que, esses restaurantes que eu posso acreditar que é um pouco do governo, né, então eles têm oferecido as comidas com preço muito da hora, muito da hora mesmo, um real, dois reais, e também te dão uma sobremesa, uma maçã, tudo mais, para você poder aí, divertir-se um pouco, eu tenho maçã aqui, né, graças a Deus, eu posso comer, então, pessoal, né, eu quero agradecer a todo mundo que assiste os meus vídeos, também lamentar mais uma vez, pelo pessoal do Rio Grande do Sul, meus pésamos, que Deus esteja convosco, que venha a passar essa situação aí, que tudo vai se melhorar, né, pessoal, então, a minha percepção sobre as comidas brasileiras é muito da hora, eu gostaria que, essas comidas, eu quero sempre continuar a comer tanto no meu país, em qualquer canto, porque são comidas que me ensinaram, né, a ver a vida de um jeito diferente, são comidas que trouxeram para mim uma nova reflexão da vida, são comidas que eu tinha que comer, porque não tinha mais o que comer, então, para mim, é muito da hora, pessoal, eu dou o meu muito obrigado a todos nutricionistas, né, a todos chefes da cozinha, a todo mundo que prepara a comida, que a vossa comida é da hora, então, pessoal, chegado a este ponto do vídeo, é mais um final aqui do nosso vídeo, deixa aquele teu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, e o último link na nossa descrição é do nosso e-book, não se esqueça de você ir lá e de poder ler, ler o nesse e-book, pessoal, porque tem várias perguntas sobre mim, que tu queres saber, não está no e-book, e eu já escrevi tudinho lá, né, e estou a fazer a última parte do e-book, logo, logo, vai estar também disponível, então, pessoal, sem mais de longa e longe, e tchau!